As pessoas me perguntam às vezes, é bom morar em Caraguá? E eu respondo, é bom demais. Caraguá está tudo uma cidade assim, pequena, relativamente pequena. Tem 130 mil habitantes, mas é a maior cidade do litoral norte do estado de São Paulo. O que aconteceu? Ela tem uma boa infraestrutura, são 21 praias, tem hospitais, hospital regional, tem o AME, tem faculdade. E além disso, para o seu bem-estar, são 21 praias que você pode desfrutar. Tem uma grande malha de ciclovia, que você pode andar de bairro, como está passando um rapaz aí. Então você anda na cidade toda de bairro, porque é uma cidade plana. Então, Caraguá-Tatuba é qualidade de vida. E é bom, gente, tem bastante imóveis à venda, se você pesquisar, tem para todo preço e gosto. E vale a pena vestir em Caraguá-Tatuba, porque a cidade está crescendo, está se desenvolvendo muito. Então, por isso que eu digo que é bom morar em Caraguá-Tatuba. Além do mais, a água do mar faz muito bem, o mar faz muito bem. De você entrar na água, de você ter um contato com a natureza, isso faz bem para a alma. Por isso que eu digo que Caraguá é uma cidade de boa qualidade de vida. Você pode fazer a sua caminhada, você pode ir para a praia, você pode andar de bike. Você pode ir para todos os lugares que você deseja, até mesmo de bike. Se quiser pegar carro, tudo bem. É normal você andar de carro, as ruas são boas de andar em Caraguá-Tatuba. Lógico, não é uma perfeição, tem coisa que precisa melhorar. Eu digo, por exemplo, a questão de segurança. Mas o prefeito está colocando câmera de segurança quase que em toda a cidade. Ele iluminou todas as praias, né? Se você andar à noite em Caraguá-Tatuba, você vai perceber que as praias são iluminadas. Isso é para a segurança dos moradores e do turista. Então, Caraguá-Tatuba é uma cidade boa. Eu vou te dizer uma coisa, vai melhorar muito mais. É uma dica aqui do nosso canal. Morar em Caraguá-Tatuba é bom demais. Bom, gente, quem quiser, compartilhe e se inscreva aí nos ajudando. Deus abençoe a todos.